O desejo de meninos de se transformarem em meninas está cada vez mais comum e aceitável pela sociedade. Um caso bem interessante é do mexicano Alejandro, de 16 anos, da cidade de Quernevaca. Ele estava triste porque queria debutar junto com a irmã mais nova, Mariana, de 15 anos, e enquanto os dois participam da Eucaristia, um dos mais importantes sacramentos da Igreja Católica, o tio faz uma promessa à Santa Maria. O sonho do sobrinho de parecer uma princesa seria realizado. Depois do voto, o tio tratou de convencer os pais do adolescente e ainda arranjou um vestido igual ao da aniversariante. No salão de beleza, Alejandro não se afetava com as provocações da irmã. Depois da maquiagem, unhas postiças e vários adereços, muitos cliques no ensaio feito pelo fotógrafo chileno Fabrício Castro. O empresário se especializou em transfiguração de garotos que desejam se tornar meninas por um dia, principalmente os debutantes. O artista esconde o rosto, mas mantém um canal com mais de 30 mil inscritos no YouTube. Por conta de ameaças e insultos na internet, esta fada madrinha se limita a atender apenas conhecidos e indicações de clientes. Castro conta que a ideia do novo negócio surgiu de um pedido de uma família que queria realizar o sonho do filho de ser uma garota por um dia. A cartela de clientes cresce em toda a América Latina e Estados Unidos. O público-alvo são os adolescentes, porque segundo a equipe, a caracterização é mais fácil, já que em muitos casos os adultos possuem traços masculinos bem definidos e assim podem não se satisfazerem com os resultados. Castro deixa bem clara sua intenção numa nota de apresentação do YouTube. Neste canal, continuaremos publicando as transformações que fazemos de boy to girl, pois foi para isso que foi criado, a fim de inspirar outros meninos a darem um grande passo para realizar o sonho de ter uma festa de 15 anos. Assim como foi a de Alejandro do México. Será que a santa deu uma ajudinha ou não tem nada a ver com a história? E se o familiar seu fizesse uma promessa como esta, hein gente? O que você faria? Aceitaria de bom grado? Contrariado? Você acha que vale essa situação? E eu me questiono também, será que eles perguntaram a opinião do padre? Comenta aí, não esquece o like, tá bom? Valeu! Comenta aí, não esquece o like, tá bom? Valeu, 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 tá bom? Obrigado.